Fala Tecker! Olha só, estou aqui com o meu Chromebook da Acer, muito bonito, muito lindo. E nos últimos meses, até nas últimas semanas, eu venho recebendo várias mensagens de vocês com algumas outras dúvidas ou com dúvidas novas sobre este equipamento, sobre o Chromebook e o sistema operacional Chrome OS que está aqui dentro do laptop. Então, hoje eu quero conversar mais um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que você pode ou não fazer com o seu Chromebook e também ajudar você a comprar o equipamento certo para a sua necessidade. Então, vem comigo e vamos conversar mais um pouco sobre o Chromebook e o Chrome OS do Google. A ideia do vídeo é ser algo rápido e que te ajude a comprar um Chromebook ou não comprar o Chromebook, porque a ideia é te ajudar. Então, de repente, este equipamento aqui, este laptop, este laptop, não serve para você. De repente, ele é um equipamento muito fraco. Então, vamos lá. Para quem é indicado o Chromebook? Basicamente, ele foi criado pensado no estudante. Então, aquela pessoa que vai para a faculdade, que vai para a escola, que vai para o colégio e precisa de um equipamento que seja relativamente barato, seja relativamente leve e que tenha, no mínimo, os recursos necessários para poder estudar e acompanhar uma aula ali presencial ou online. O legal do Chromebook é que ele roda nativamente o navegador Chrome. Então, tudo que você roda no seu Chrome, aí no seu computador, no seu PC, no seu desktop ou no Chrome do Mac OS ou no Chrome do seu smartphone ou tablet, tende a rodar muito bem aqui também. Porque a ideia é que você dependa cada vez menos do sistema operacional e trabalhe com coisas na nuvem. Até a Microsoft está tendo um movimento para este sentido, quando lançou o Office 365, ter o Game Pass. Então, tudo está virando na nuvem aos pouquinhos. A ideia do Google é que esse processo fosse mais rápido. Por isso que eles têm um Chromebook, o projeto Chromebook e o sistema operacional Chrome OS. Mas tenha na sua mente o seguinte, é um equipamento para estudos e também para trabalho. Mas aqueles trabalhos mais simples, de repente você quer editar um doc, uma planilha, você pode sim usar o Chromebook. Agora, se você quer um equipamento não só para estudar e trabalhar, mas também para se divertir, o Chromebook e o Chrome OS não são altamente recomendáveis ou recomendados. Porque é um equipamento que foi pensado primeiro na usabilidade de um estudante ou de um professor. É um equipamento muito bom para professores, eu até uso ele em sala de aula, eu usava na verdade. Porque ele tem portas USB tipo C, que você coloca um conector, um adaptador de USB-C para HDMI. Então, eu conseguia dar aula lá no Programador do Futuro usando o meu Chromebook. E como o Visual Studio Code roda nele aqui na versão Linux, como os aplicativos Android também rodam nele, eu não tinha nenhuma dificuldade. E a maioria das aulas que eu dava, eu usava ferramentas online. Então, ao invés de usar o Visual Studio Code toda hora, eu usava algum editor online. Se eu precisasse de alguma apresentação, eu pegava lá as apresentações do Google, o PowerPoint do Google. Então, tinha nessa parte para professores e estudantes e também para pessoas que trabalham ou estão iniciando agora na área de profissional, seja em qualquer área aí que você esteja, ele é recomendado. Só que é aquele negócio, é um equipamento mais fraco, ele na maioria aqui no Brasil são Chromebooks, equipamentos vendidos com processador Celeron, mas não chega próximo do desempenho de um Core, né? Dos Cores i5, i3, ele fica abaixo de um i3. Então, se você tem um notebook lá na loja, que tem um i3 e um Celeron, você quer algo um pouquinho melhor, vai direto para o i3. Agora, se o preço do Chromebook estiver bom, como eu vi hoje, antes de gravar o vídeo, eu dei uma olhadinha, tem Chromebook por R$ 1.800, R$ 1.600, aí, meu amigo, vale muito a pena. E eu vou deixar o link caso você queira comprar o seu Chromebook e quiser ver este preço que eu achei lá na Amazon, olha o primeiro link aí na descrição, que assim você já vai direto. Mais uma pergunta que eu vi que bastante pessoas estão enviando ultimamente, que é sobre o upgrade. Como que eu dou um upgrade? Como que eu deixo o meu Chromebook mais veloz e melhor? E a resposta é simples, não tem upgrade nesse tipo de equipamento. A memória que você comprar lá da loja é a memória que você sempre vai ter, não tem como espetar uma memória aqui nem de notebook, nem de desktop, nem de nada, nem de, sei lá, de laptop gringos, não. Não tem como aumentar a memória. Ele tem 32 de armazenamento e MMC, que é mais lento do que um SSD, ele nem se compara a um SSD, na verdade, e ele vai sempre ter 32 GB de armazenamento. Eu não consigo abrir e colocar um SSD nele. Mas aí você consegue contornar com um microSD, porque todo Chromebook tem uma porta aqui para você colocar um cartão de memória. Estou meio longe aí, dá para ver? Então todo Chromebook tem uma portinha para você colocar um microSD, um cartão de memória, que vai ampliar o armazenamento. E aí a outra pergunta que eu sempre recebo é se tem como salvar os aplicativos Android no microSD. Sim, tem, é totalmente possível. Inclusive eu mostro isso nesse outro vídeo aqui. E aí se você quiser ver como configura isso, vocês vão ver que é tranquilo, é super fácil. Aplicativos Windows. Software do Windows roda aqui no meu Chromebook? E a resposta também é direta, é não. O Photoshop do Windows não vai rodar aqui, o Office do Windows não vai rodar aqui, porém as versões Android do Photoshop roda, só que é uma versão bem mais fraquinha. A versão do Office da Microsoft roda também, a versão Android aqui no Chromebook roda também. Só que são versões diferentes, não é aquela que você roda no seu Windows. Então se você comprar um Chromebook, você tem que ter na cabeça que ele é um sistema, que ele é um equipamento diferente de um PC comum. Ele é Chrome OS, o que está aqui dentro dele é o Chrome OS. Então ele é baseado no navegador Chrome. Só que com o tempo o Google começou a perceber que as pessoas queriam mais do que apenas um navegador, um computador com navegador, e daí liberou os aplicativos Android e também Linux. Então se você quiser usar uma versão do Gimp para Linux aqui, você consegue, porque ele aceita. Se você quiser usar um outro editor de fotos e imagens que é do Android, você também vai rodar. Só que a experiência não é igual, porque a maioria dos aplicativos foram pensados, né, e foram desenvolvidos para esta tela aqui, e não para esta outra tela maior. Então tem coisas que no Android vai rodar, tudo bem, vai rodar, vai funcionar, só que a sua experiência como usuário não vai ser das melhores, porque às vezes você vai ter que ou deixar em uma tela menor, aqui, né, o tamanho ali da janela, ou se você maximizar ela, expandir ela, vai ficar tudo distorcido. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas se, né, como eu falei anteriormente, se o que você precisa tem uma versão na nuvem, tem uma versão que roda direto no navegador, meu, o Chromebook e o Chrome OS é muito bom, com toda certeza. Agora é o seguinte, Tecker, se você tem mais alguma dúvida, quer ver eu rodando algum aplicativo aqui no meu Chromebook, no meu Chrome OS, quer ver o recurso que ele tem agora de conexão nativa com o Android, deixe aí nos comentários que eu vou produzir outro vídeo, outro conteúdo, como foi esse aqui, respondendo as suas dúvidas, porque é desta forma que você vai conseguir dominar tudo e todos os recursos que tem aqui no Chromebook e no Chrome OS. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Gatos, gatos, muitos gatos, tenho duas gatinhas, muito doidas, muito lindas, mas que soltam um pelo, rapaz, tem pelo até no mousepad aqui, mousepad com pelos de gato! E aí